Bom dia, amigos. Hoje damos sequência a esta série de episódios onde colocamos o gênio e autor e consultor Peter Drucker de lado e tratamos sobre o homem, sobre o ser humano Peter Drucker. Sempre procurando resgatar fatos importantes de sua história, família, amigos, cidades que certamente impactaram sua caminhada pela vida e enriqueceram sua sensibilidade e conhecimento. Remy e Gênia, Herman e Eugênia, Schwarz-Wald, segundo diz Drucker em suas memórias, foram as pessoas mais interessantes que conheceu em toda a sua vida e que contribuíram de forma inestimável para o ser humano Peter Drucker. No episódio de ontem, nosso adorado mestre traçou com maiores detalhes as características da pessoa que provavelmente mais marcou sua vida e juventude, o Emy. Hoje mergulha mais fundo ainda nessa descrição. Nosso mestre diz o seguinte, talvez o comportamento de Emy não passasse de excentricidade, mas com o tempo degenerou em desprezo e vileza. Mais ou menos dez anos depois de desembarcar em Viena, sua mãe morreu e seu pai mascate incompetente perdia as esperanças. O tio, então, decidiu dar mais uma chance a ele, decidiu trazer-o de volta para a Viena, conseguindo-lhe uma sinecura, ser o único mascate no prédio do Ministério das Finanças. Naquela época, nas repartições públicas, como também era aqui no Brasil, existia uma espécie de mascate da casa. E esse posto foi confiado pelo tio Emy, em verdade. Essa figura fazia parte da cena das grandes capitais do mundo. Nos grandes prédios de escritório de Nova York, por exemplo, acontecia o mesmo. Aqui no Brasil, como eu disse, acontecia o mesmo. Os autos executivos tinham seus mascates de confiança, que forneciam tecidos, gravatas, camisas e ainda desempenhavam as funções de engraxate. Essa foi a posição conseguida pelo tio para Emy, no prédio do Ministério das Finanças da Áustria. A primeira medida do Emy, quando ele tomou posse da sinecura oferecida pelo tio, foi expulsar o pai do edifício, onde também era mascate. Alfred Adler, discípulo de Freud na época, explicava esse comportamento de Emy como supercompensação. De certa forma, Emy culpava seus pais por sua deformação. Mais adiante, quando ainda não se enxergava a dimensão da tragédia que representaria Hitler, Emy foi um dos muitos judeus que se tornaram antissemitas para aplacar suas fragilidades e revolta. De certa forma, estava ao lado de outros judeus famosos, como Marx, como Freud e Henry Bergson. Em verdade, Emy não tinha nada contra os judeus. Sua mulher era judia. Seus melhores amigos judeus também. Esse era, e assim era Emy, talvez a pessoa mais marcante, como personalidade, comportamentos estranhos, paradoxais, da vida do nosso adorado mestre e mentor, Peter Drucker. Continuamos amanhã. Bom dia e até lá.